Opa, cês tão bem? Que bom, mais um vídeozinho pra vocês do canal, espero que gostem. Hoje seria Rei do Deboche, mas como o próximo capítulo do Yang Kai acontece um bagulho muito foda, eu trouxe pra vocês já a continuação. Espero que esteja do agrado de todos, um beijo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, se não gosta também, deixa seu like e comenta qualquer coisa pra engajar. Lembrando que se você quer apoiar o canal, no comentário fixado e na descrição tem um link do nosso pix, além do QR Code que fica durante todo o vídeo. Um beijo pra todo mundo pela moral e bora pro vídeo. Depois que o nosso prota se despediu das waifuzinhas e partiu pra cima com tudo para chegar ao fim do desafio, vemos a mais velha comentando sobre a bela vista e a mais nova concordando. O desafio foi duro. Com os dois extremos e Yang de energia, juntando as três seitas, mais de 90% dos discípulos não conseguiu nem passar dos mil degrais. Demos a sombra de uma pessoa alcançando os 900 degrais e dizendo Merda, esse desafio é realmente quase impossível. Será que alguém consegue completar? Era o irmão do figurante lá que o nosso prota mandou de caixa. Vemos outra dupla, que era o número 1 da mansão da tempestade e aquela waifuzinha lá irmã do que o nosso prota salvou. Ao chegarem ao mil degrais, eles percebem que mudou de atributo de novo. Os dois tremiam. Ela diz, irmão, vamos descansar um pouco. E ele fala, porque é tão difícil subir essas escadas, mano? E pra ajudar nem ao fim dá pra ver. Sombria, ela diz, como se o desafio fosse exclusivamente para aqueles que usam arte de cultivação e Yang. Ela ouve um barulho e quando olha pro lado, ela vê o cara pulando falando Eu não tenho nem porquê estar aqui, mano. Foda-se essa merda de desafio. Se quiser se matar, fique à vontade. Estou caindo fora. E ela grita, irmão, em choque. Vemos a loirinha chegando aos 1500 degrais. Ela diz, não tenho o mesmo talento que Suyan e joguei fora minha chance de depender de Yang e Kai. Ela fala, se quiser ficar mais forte, vou precisar me esforçar. Nessa hora, ela fala, o quê? Um avanço todo feliz, porque acabou de subir um reino. Ela diz, sim, a persistência me levará até a vitória. Aguente firme. Resoluta. Vemos outro. Era o carinha bosta lá do pavilhão disciplinar, chegando aos 2000 degrais. Ele, então, tava tomando algo e fala com raiva, esse é meu último frasco. A herança será minha. Tudo o que será meu. Sou um discípulo mais forte entre as três seitas. Sou o único adequado para governar o mundo. Vala como sonha esse figurante, mano. Ele fala, todos que forem contra mim vão se arrepender. Começando por você, Yang e Kai. Tá sonhando muito. Outra que vemos chegando ao degrau 7000, era a irmã Suyan. A bichinha é braba, viu? Ela tava no finalzinho. E como vemos, ela basicamente já tava completando o desafio. Assim que ela meio que pisa, eu acho que no último, uma força invisível acerta ela e vai varrendo todas as nuvens para baixo, fazendo ela notar isso. Vemos que essa força varreu toda a escada e parece que só acertava as pessoas do sexo feminino. Começando pela loirinha, que tava em choque toda suada. E vou te falar, viu? Quase que ela ficou nua aqui. Depois a irmã Du e depois as duas waifuzinhas que gritam. Tem uma pressão vindo ela de cima. Essa pressão explode jogando todo mundo fora da escada, como se fosse uma chuva torrencial. As duas waifuzinhas gritam, irmã, e a outra, o que tá acontecendo? Elas tentam parar a força, mas antes de cair e se espartifar no chão, as mesmas energias que jogou elas longe param sua queda. A mais nova fica toda tonta perdida enquanto sua irmã fala, esse vento... A irmã Du fala, parece que alguém chegou ao palácio e nós falhamos. E a mais velha fala, faz sentido. A outra se pergunta, mas onde está a Yang Kai? Parece que apenas as garotas foram removidas. A mais velha olha pra cima e fala, ele ainda deve estar fazendo o desafio, chamando a atenção das duas. A figurante lá chamando Du alguma coisa, fala, então só passará pelo desafio um homem e uma mulher? E a loirinha em choque, chorando atrás dela, fazendo birra, fala, eu falhei. Não entendi? Acima das nuvens, vemos nosso prota pensando. Este é o último degrau do primeiro desafio, pisando no portão do palácio. Ele é brabo, viu, viu? A mesma coisa acontece quando uma energia passa por ele. Então, ele chega à oitava camada do fundamento inicial, um avanço. Ele olha pra cima e vê um palácio. Nessa hora acontece a mesma coisa. A mesma energia passa por ele, varrendo todo o degrau que estava abaixo dele. E o primeiro a sentir isso, era o bostão que estava falando, finalmente, estou vendo o final, a herança é minha. Tremendo em choque, ele vê a mesma energia. Mas diferente da vez da irmã Suiã, era uma energia dourada, parecendo um fogo. Ele começa a gaguejar, isso, isso é. Então, é arremessado com tudo, gritando, não! Figurante, sendo um figurante. Nosso prota vê a entrada do palácio. Ele pensa, um segundo desafio? Na hora que ele pisa na entrada, vemos uma teia de energia. Na verdade, quatro delas se movendo e então entrando em seu peito. Ele pensa que que Yang violento, então usa a arte secreta do puro Yang para tentar proteger seu corpo, mesmo sentindo um revés e ainda semelhante. Sangrando um pouco pelos cantos da boca. Ele pensa, ainda bem que consigo usar a arte secreta do puro Yang para dispersar esse ki. Se dependesse do meu cultivo atual, eu teria sérios problemas para aguentar. Ele continua andando pensando, que explosão de que Yang forte quase me fez ecoar. Nessa hora, de novo, outra explosão tudo. Então, ele usa sua técnica mais uma vez, a arte secreta do puro Yang. Esse era apenas o centésimo degrau do segundo desafio. Suspirando a aliviada, ele pondera, finalmente, consegui chegar ao último degrau. Então, olhando pra cima, ele pensa, Hã? Uma barreira de gelo aqui? Que estranho. Mesmo usando minha habilidade secreta, o gelo não está derretendo. Os fragmentos de Ki Yang que eu absorvi estão começando a reagir. Não me diga. Então, nessa hora, ele coloca sua mão e força muita energia Yang nela, quebrando totalmente a barreira. Então, vendo o palácio à sua frente, ele pondera. Esse sentimento... A verdadeira herança deve estar logo à frente. Então, ele abre a entrada do palácio. Dentro do palácio, ele vê a irmã Suiang cultivando. Então, ele grita, Suiang, todo feliz. Ela olha pra trás falando, sim? Nessa hora, ele chega ao seu lado e pergunta, Por que tem dois orbes? Ela fala, essa herança precisa de dois herdeiros. Estou esperando aqui já faz algum tempo. Nosso prota pergunta, quanto tempo? E ela diz, um dia. Ele, uou, você realmente está em um nível diferente, comparado a um discípulo de treinamento como eu. Olhando para ele, ela diz, Bem, você é o único discípulo de treinamento que eu conheço que conseguiria chegar aqui, sem contar derrotar uma besta de nível 6 com um único golpe. Sem graça, ele fala, Bem, obrigado pelo elogio. E ela diz, disponha. Ela fala, sente-se, e ele agradece. Os dois ficam em silêncio cultivando, e nosso prota se vira sem graça falando, Subi 10 mil degraus de ouro, onde a cada 500 degraus alternava entre atributo frio e calor. Depois disso, precisei subir mais 100 degraus de Jade, coletando fragmentos de Qiang para conseguir quebrar uma barreira de gelo. Sorrindo, ela diz, foi o mesmo para mim. A única diferença era que, para mim, eram fragmentos de crigélidos para extinguir uma parede de fogo. E ouvindo isso, nosso prota encara por um momento, e então fala, Já te conheço há algum tempo, irmã. Mas hoje é a primeira vez que te vejo sorrir, deixando ela toda sem gracinha. Coradinha, ela se vira falando, Não tenho hábitos de ficar sorrindo para estranhos, só para amigos. E nosso prota questiona, Então somos amigos agora, deixando ela mais sem graça, que diz, Sim e não. Sorrindo, ele fala, Como assim? Ela grita, Você não entrou nessa dungeon legada só para ficar zombando de mim, né? Deixando ele sem palavras. Ela pensa, Como eu estava dizendo, essa herança requer dois herdeiros. Nosso prota diz, Essa herança parece ter sido deixada por um homem e uma mulher, então os herdeiros também precisam cumprir essas condições. E ela pergunta, Como você sabe disso? Ele inventa uma desculpa falando que viu uns desenhos estranhos em uma caverna que entrou. Ela fala, Então você já sabia? Diga-me, Você está vendo isso acima de nós? Ele diz, Sim, São os óbvios da fênix e do dragão. Ela diz que está sentada ali há um dia inteiro e ainda não encontrou uma forma de absorver seu poder. Ela acredita que os dois cultivadores que usam a arte do cultivo Yin-Yang precisam cultivar ao mesmo tempo para conseguir. Nosso prota sem graça fala, Bem, Pelo que sei, esses ancestrais eram casados e recebiam herança para ficarem unidas. Ela pondera em silêncio e nosso prota sorrindo, Mas acredito que a irmã não aceitaria qualquer pessoa. Ela se vira para ele falando, Você ficaria desapontado se eu te dissesse que prefiro abandonar a herança do que ficar casada com alguém que não conheço? Nosso prota sem graça começa a se levantar falando, Bem, Eu ficaria, Mas não é certo, Alguém de seus estatus fica casada com um discípulo de treinamento como eu. Ele se vira partindo falando, Entendo as suas preocupações, Ainda bem que tenho a liberdade de rejeitar a herança. Nessa hora, Quando ele já estava descendo os degraus, Ela fala, Ei, Para onde você está indo? Ele se vira falando, Estou saindo, Me dói ficar vendo uma herança que vai ser rejeitada. Nessa hora, Toda coradinha ela fala, Quem disse que estou rejeitando? Só perguntei se você ficaria desapontado. Nessa hora, Na porta, Nosso prota se vira em choque falando, Hã? Vemos ela toda sem graça falando, Eu falei que não ficaria casada com alguém que não conheço, Mas te devo a minha vida. Se não fosse por você, Eu não estaria aqui agora. Nosso prota ainda em dúvida fala, O que você quer dizer com isso? E ela tocando seu peito diz, Durante esse tempo que fiquei aqui, Eu estava pensando, Quem chegaria aqui em cima? Se fosse o bostinha lá do Jin Yong Shen Lao, Líder do pavilhão disciplinar? Então, Eu iria embora sem pensar duas vezes. Mas se fosse você, Estaria disposta a tentar. Nosso prota pensa, Concordo, O carinha lá é um babaca mesmo, Mas, Tem certeza que quer tentar? Isso terá um impacto muito grande no seu futuro. Ela se vira falando, Eu sei. Nosso prota cabisbaixo fala, É inacreditável, Você realmente me acha digno? Dessa hora, Ela grita, Mesmo você pensando que não é digno, E que todas as pessoas do mundo não te considerem digno, Tudo isso não importa. E estendendo sua mão, Ela fala, Não fique se rebaixando. Vai fi, Tá amando nosso prota? Nessa hora, Ele se aproxima, Pega sua mão e diz, Eu não desprezo ninguém. Nem eu, Nem os outros. Então, Sem graça, Ele começa a sentar ao seu lado pensando, Mesmo a irmã sendo tão fria, Por dentro ela é muito gentil, Isso foi inesperado. Sorrindo, Ele fala, Só espero que não se arrependa disso no futuro, E ela diz, Agora não estou arrependida, E é o que importa. Já que estamos de acordo, Vamos começar. E nosso prota pergunta, O que eu preciso fazer? Ela diz, Ative sua arte de cultivo do atributo Yang. Nosso prota então começa a meditar, E vemos uma energia explodindo dele, Arte secreta do puro Yang. Nessa hora, Vemos que as duas esferas de energia em cima dele do legado, Começa a exercer pressão. Elas começam a rodar entre si, Então, Elas começam a fragmentar, E de dentro delas, Sai o fogo do dragão, E o gelo da fênix. Eles então se convergem, Para o corpo do nosso prota, E da delicinha do gelo. Nosso prota pensa, O que? Não consigo transformar essa energia em fluido Yang. Em choque, Sentindo muita pressão, Ele pensa, Se continuar assim, Serei queimado até minha morte. Então, Ele olha para o lado, Em um estado patético, E exclama, Ao perceber que a waifuzinha, Tava na pior, Também chamando para o Leire. Ele então pensa, Que Suihan também não estava conseguindo, Controlar a energia gélida. Então, Ela levanta sua mão, E ele a agarra. Nessa hora, Ele pondera, Preciso ajudá-la. Com suas mãos dadas, Eles começam mais uma vez, Tentar resistir ao efeito dessas energias. Eles estão sofrendo, Para aguentar, E ela pensa, Yang cai. Nessa hora, Ela pondera, O Yang cai, Também está tendo problemas, Com a energia Yang. E, Erguendo sua outra mão, Ela agarra pensando, Vou transferir minha energia para ele. Nosso prota, Em choque, A agradece, E ela diz, Veja se consegue neutralizar a energia Yang com isso. Então, Ele confirma, E os dois começam a meditar. Nessa hora, Vemos a formação, De uma fênix de gelo, Em cima da waifuzinha. E quando ela olha para o nosso prota, Ele estava de mal a pior, Tremendo para aguentar. E pensa, Ele vai realmente queimar até a morte, Se continuar com isso. E em cima dele, A energia do dragão, Estava furiosa, Enquanto ele tremia para aguentar. Vemos que o dragão, E a fênix, Começam a se estrelaçar no alto, E nosso prota, Olhando para cima, Pensa que as energias, Estão tentando se aproximar. Ele suava muito, E pondera, Eu realmente quero abraçar seu Yang. Mas não posso, Enquanto ainda manter minha consciência, Não posso fazer isso. Se fizer, Se o Yang nunca vai me perdoar. Os dois burros, Pá carai, Em vez de se cair no braço um do outro, E acabar com essa merda, Continuam lá fazendo, Força para aguentar, E ele diz, Se o Yang, A herança que estamos recebendo, Precisa ser cultivada, Usando uma arte de cultivo duplo. E ela diz, Eu sei. Eles chamam por ela, E ela fica em dúvida. Nessa hora, Ele fala, Me perdoe, Soltando sua mão, Fazendo ela exclamar, E exclamando também, Ele abraça ela com tudo, E nessa hora, As energias se misturam. Ele fala, Desculpe, Não consegui pensar em outra maneira. E ela fala, Está tudo bem, Essa é a arte prazerosa, Da unificação em Yang. Hum, Esse nome, Me é, Bom de ouvir. Nessa hora, Ele fala, Desculpe, Vou te soltar agora, Mas ela não permite, E continua abraçando. Daí, Esse protagonista, Tá fraco demais, Ele pergunta, Su Yan, E ela fala, Não precisa, Toda sem graça. Então, Ele fala, Certo. E os dois, Continuam se abraçando, Enquanto as energias, Começam a se entrelaçar, E se encarando, Ele fala, Su Yan, E ela fala, Yang Kai, Todos apaixonadinhos. E se aproximando, Quando ia beijar, Ela se vira, Não, Estou um pouco, E nosso prota, Até que enfim, Virando o homem, Pega seu rosto, Falando, Está tudo bem. E a beija. Foi pro gol, O homem, Uma máquina, Uma fera enjaulada, Nessa hora, Já vi as roupas caindo, E nosso prota, Totalmente assustado, Ao ver o corpo, Da delicinha na sua frente. Ele então fala, Não tenha medo, E parte pro gol, É o Cristiano Ronaldo, O monstro, Parem as máquinas. Ele diz, Esta é apenas, Uma arte da unificação, Certo? E ela, Hum hum, Ele fala, É uma arte, Maligna? Toda coradinha, Ela fala, A unificação, Yang, Não é necessariamente, Uma arte maligna. E nosso prota, Encarando toda fofa, Pensa, Uou, Até Suyan, Que está sempre séria, Tem um lado tão lindo e fofo. Vemos gemidos aqui, Nosso prota em cima dela, Nessa sombrinha, Totalmente sugestiva, E algum tempo depois, Por três dias, Eles ficaram fazendo isso, Velho. O cara, É uma máquina, Filho. Um herói. Não um herói que queremos, Mas o herói que precisamos. Sorrindo, Ele fala, Irmã, Está acordada? E ela, Toda fofa em seu braço, Fala, Você ainda está me chamando de irmã? Nosso prota exclama, Dando uma risadinha, Ho, 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 Me desculpe, Suyan, A partir de agora, Vou te chamar só de Suyan. E ela fala, Acho bom. Formando um espelho de gelo, De que o Ampuru, Ela começa a se preparar para sair, E nessa hora, Nosso prota se aproxima, E começa a amarrar seu cabelo para ela. Está apaixonadinho, Fica coisa linda de se ver. Melhor do que o rei do deboche, Fica dando mole, Em vez de pegar a deusa ruivinha logo. Ela diz, Descobri que você possui alguns segredos. E Nosso prota diz, E eu descobri, Seu sorriso deixa meu mundo mais brilhante, Assustando um pouco, Deixando ela totalmente escoradinha. Se virando toda linda, Ela fala, Então, Só vou mostrar meu sorriso para você. E Nosso prota começa a preparar seu penteado, Falando, Prontinho. Toda linda, Ela estava sorridente, E Nosso prota abaixa, Falando, A partir de agora, Somos um casal. Ela então, Empurra ele para longe, E em choque fala, Cultivação primeiro. Ainda não sabendo exatamente como funciona essa herança. E Nosso prota, Certo, Certo, Certo. Vamos testar os efeitos do cultivo duplo. Algum tempo depois, Vemos os dois cultivando, E o dragão, E a fênix ainda se estrelaçando no ar. E as energias estão explodindo ao máximo, E vemos elas se juntando. Os dois abriam os olhos imediatamente juntos, E uma explosão de energia, Enrompe do local onde eles cultivavam. Ela se encolhe para dentro do seu corpo, E Nosso prota pensa, A arte da prazerosa unificação Yang é realmente poderosa. Su Yang o parabeniza por ter avançado para o domínio do fluxo de Ki. E ele sorridente fala, Muito obrigado por usar seu Qi Yang puro para me ajudar no meu avanço. Toda fofa, Ela fala, Não foi nada, Você não precisa me agradecer por isso. Nosso prota então fala, Aqui está um presentinho para você. Este é um pouco do Nectar Cristalizado Nine In. Toda fofinha, Ela fala certo, E Nosso prota diz, É muito útil para cultivadores do domínio do fundamento puro, E ajuda a reabastecer o Ki gasto. Após receber um presente tão valioso, Ela começa a tirar seu colar falando, Certo? O domínio que você acabou de aconçar é muito especial, Pois você precisa ter cuidado na hora de lidar com o Ki Yang estável e volátil. Mantenha-se até fato sempre com você, E entrega para ele. Ela diz, Essa é a medula de Jade congelada, Ela absorveu muito do Ki Yang verdadeiro desde criança, E em um momento crítico, Ela vai ajudar com o seu Ki Yang. E Nosso prota fala, Hum, Valeu, Deixa comigo. Eles se levantam, E ela diz, Ótimo, Está na hora de sairmos. Pegando Nosso prota de surpresa, Que eu acho que ele queria ficar mais uns 3 dias aí cultivando, né? Com o homem é uma máquina. Ela então diz, Não tem mais nada sobrando aqui. E Nosso prota pega sua mão falando o certo. Eles partem pensando, Apenas boas memórias. Caramba, Que protagonista foda. Algum tempo depois, Eles já estavam na academia. Quando Nosso prota estava chegando, Alguém chega gritando, Yang Kai, Pegue, Arremessando uma carta nele. Ele usa energia para parar a carta que o cara jogou na maldade nele. Então, Ele pensa, Ele dissipou a energia que eu coloquei na carta com tanta facilidade? E Nosso prota pergunta, O que é isso? Ele diz, Uma carta de promoção. Os anciões decretaram que o discípulo de treinamento Yang Kai, Terá uma chance para promover sua classificação maior. E Nosso prota lembrando do primeiro ancião, Que tramava contra ele e pensa, Isso não vai ser tão fácil assim. Sorrindo, O figurante mal desenhado de terceira categoria fala, Depois de completar a missão designada, Você será promovido para um discípulo comum. É uma chance rara, Irmão Yang Kai, Não desperdice. Nosso prota olha para ele e pensa, Nossa, Que figurantezinho de merda, Não tem nem olho desenhado e acha que é foda. Então, Ele joga a carta falando, Não estou interessado, Deixando o cara em choque. O figurante fala, Yang Kai, Você vai desobedecer as ordens do ancião? E Nosso prota, Eu não sei quais são os detalhes da missão, Mas não será algo fácil, Não é? Ele fala, Você está com medo? Prefere continuar sempre sendo... Na hora que ele ia completar lixo, Nosso prota já estava na frente dele, Deixando ele com o botico trancado. Nosso prota diz, Mesmo tendo sido capaz de derrotar uma besta de nível 6, Da Dunjo Legado, Sou um lixo comparado com o irmão Yang, Que instruiu o salão disciplinar, Né? E o cara tremendo, Fala, Seu... Tentando parecer fodão, Mas é só um figurante de merda. Ele grita, Se você ignorar as ordens dos anciões, Vai sofrer as consequências. E Nosso prota sai rindo. E os figurantes ao redor começam a cochichar, O Yang Kai tem mesmo coragem de ignorar as ordens dos anciões? As ordens deles são absolutas? Vão ter que obedecer mesmo que precisam encarar a morte? Quem teria coragem de desobedecer? Parece que ele está em fase de rebordia, Será que ele ainda tem algum respeito pelos anciões? Algum tempo depois, Vemos Nosso prota andando pela multidão, Suando e pensando, Nessa hora ele olha pra trás e vê a loirinha falando, Irmão Yang? Em choque ele fala, Irmã Lã? Ela diz, Na Dunjo Legado, Foi minha culpa não ter ido com você, Espero que me perdoe por isso. Sorrindo sem graça e fala, Não tem por que se preocupar irmã, Não foi nada demais. Ela diz, Fico feliz em ouvir isso toda coradinha. Mas diz, Irmão, Você está sendo um pouco imprudente agora, Por que está ignorando a ordem dos anciões? Você terá muitos problemas por causa disso. E Nosso prota fala, Hum, E pondera, Ela tem razão, Terei problemas em ignorar essa ordem. Ela ia completar, Na minha opinião, É melhor você aceitar, Mas Nosso prota já interrompe falando, Irmã, Acabei de me lembrar que tem algumas tarefas urgentes para fazer, Então já estou indo. Nessa hora, Vemos ele passando por uma ponte, Eu acho, Então, O projeto de vagalume do Allen fará, Jovem Mestre, Está indo para uma jornada? Ele diz que as ordens dos anciões, Não importava muito para ele, Ele só ia para outro lugar, Evitar toda essa merda, E o protótipo de vagalume, Era para ir com ele. Nessa hora, Vemos o tesoureiro Meng falando, Discípula, Você acabou de sair do seu isolamento, Tente descansar um pouco. E vemos a lourinha com a mão em seu peito, Encarando a figura do Nosso prota, Que sumiu ao horizonte, Ponderando, Hum, Hum, Algum tempo depois, Vemos 300 milhas longe do pavilhão celestial, O que equivale a 480 quilômetros. Nosso prota corria como a luz do luar, Ele estava tentando criar alguma técnica, E o vagalume do Allen estava ao seu lado. O espírito do febronho pensa, Ele está utilizando as características do domínio do fluxo de Ki, O jovem mestre está tentando criar uma técnica, Utilizando a estabilidade do Ki-Huan, Que talento raro. Doze dias depois, Vemos nosso prota passando pelas árvores, Deixando o sorrastro. Vinte e dois dias depois, Vemos nosso prota caminhando sobre a água. Um mês depois, Vemos ele andando pela floresta a toda velocidade. Então, Ele para falando, Completo, Todo sujo, Parecendo um mendigo. O projeto de vagalume fala, Parabéns por criar seus primeiros passos, Da sua nova habilidade, Jovem mestre. Estou impressionado com seu talento. Nosso prota projeto de mendigo fala, E aí, O que achou dessa habilidade? E o demônio fala, Você quer ouvir a verdade ou só bagulação? Ele diz, Você que decide. Sorrindo, Ele fala, Ha ha, Nunca vi uma habilidade assim, Então não sei muito o respeito, O que posso dizer, É que não conheço nada igual a essa habilidade. É inalcançável, Como os ventos da planície, Mais rápido que um raio, E tão imprevisível quanto a formação de nuvens de chuva no céu. E nosso prota, Cora vai falar, Bé, Quanta baboseira, Agora me diga a verdade. Ele diz, Estou muito espantado por você ter conseguido criar uma habilidade, Apenas estando no domínio do fluxo de Ki. Além de ser difícil defender contra isso, Ela é composta por sete flechas que ainda precisam ser melhorados, Mas por enquanto é melhor do que nada. Nosso prota concorda, E chega à conclusão, Que tem bastante tempo para aumentar seu nível de cultivo. Após isso é só praticar para melhorar sua nova habilidade. E o demoninho fala, Com essa atitude positiva, A habilidade com certeza vai ser incrível. Então ele mudando de assunto fala, Faz quanto tempo que eu estou longe do pavilhão? E o espírito fala, 35 dias. Ele grita assustado, Tudo isso? Deve estar muito longe, Que lugar é esse? Então, Olhando para trás, Ele vê uma caravana passando. Nosso prota chama a atenção do cara que liderava a caravana, Que fala, Ei mendigo, Saia do caminho. Com raiva. Nessa hora, Vemos pela janela da carruagem, Uma linda waifuzinha ponderando em silêncio. Então saindo pela janela, Ela fala, Mendingo, Tem muitos bandidos e animais perigosos no caminho. Suba, Vamos te dar uma carona. Nosso prota pondera, Tipo assim, Ah, Me dá uma carona, O que ele está falando? E nessa hora, Um chicote já vem com tudo, Pegando ele, Laçando, E puxando para dentro da carroça, Fazendo ele exclamar. Ele cai sentado do lado do cocheiro, Falando, Você tem muita sorte da senhorita ter um bom coração. E nosso prota pensa, Para ter esse nível de habilidade, Ele deve estar pelo menos no domínio do fundamento puro. Já era de noite, E eles pararam para fazer uma pausa. Nosso prota vendo isso fala, Todos os outros estão acima do domínio do fundamento inicial, O mundo é mesmo cheio de talentos desconhecidos. Ele olha para a porta da carruagem, E vê três lindas delicinhas saindo, Fih, Coisa linda de se ver. Nosso prota pondera, E então, A garota fala, O que eu estou olhando? Seus olhos que fazem caíram, Rapaz, Nunca vi uma mulher bonita na sua vida? E nosso prota e os outros homens, Se viram sem graça, Fingindo que não estava fazendo nada, Como espiás delicinha. O cocheiro fala, Certo, Eu não vi nada, Tentando disfarçar, E a mulher grita, Bando de pervertido. Enquanto isso, Nosso prota estava lá, Sentadinho, Como se nem fosse coelho, Que ela estava gritando. Isso chama a atenção da mulher, Que vira para outra que gritava, E cochicha algo. Então ela fala, Tudo bem. Nessa hora, A mulher chega perto dele, Fazendo ele abrir seus olhos, Então ela fala, Coma um pouco mendigo, Entregando a refeição para nosso prota. Ele aceita e fala, Obrigado, Mas por que você está me chamando de mendigo? Ela fala, Uê, Você não é? Olhe para o espelho, Qual parte de você não se parece com mendigo? Então vemos o reflexo do nosso prota comendo. Ele pensa, Fiquei todo sujo, Enquanto criava minha própria habilidade. E o demoninho fala, Jovem mestre, Você bateu de frente com 13 árvores, Atravessou 6 rios, E caiu em 2 poços de lama. A mulher pergunta, De onde você veio, Menigo? Por que está sozinho em um lugar tão perigoso? E nosso prota pensando em uma desculpa, Pondera em silêncio, Então fala, Realmente não sei de onde vim, Estava viajando por aí, Pedindo dinheiro e comida. A mulher fala, Isso é tão triste, Se não se importar, Tenho roupas de meninas, Melhor do que ficar com suas roupas molhadas e sujas. E nosso prota fala, Não, 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 obrigado, Estou bem assim. Ela em choque fala, Tudo bem então. E se vira, Deixando nosso prota pensando, Ela com certeza tem um bom coração, Vou rezar para que nada de ruim aconteça com ela. Já era de manhã, E nosso prota estava do lado do cocheiro, Enquanto a garota já estava amiguinha dele, Conversando, Aê, mendigo, Você sabe para onde estamos indo? E nosso prota fala, Hummm, A garota fala, Não sabe? Vou te contar, Essa estrada vai nos levar até a cidade, State of Sea. De lá é possível ver o mar. Nosso prota, Oh, Isso parece um lugar para passar as férias. Ela diz, Não. O mestre da família faleceu recentemente, Então a madame está levando sua filha até o amigo do mestre. Outra vez, Já era noite, Nosso prota estava lá de novo, Sentadinho em seu canto, Enquanto a garota se aproximava dele. Agachando a sua rota, Ela diz, Mendigo, O que você planeja fazer depois de chegar na cidade? Nosso prota sorrindo fala, Ficaria andando por aí, Eu acho. Então ela pergunta, Implorando por um prato de comida? O que você acha de servir a madame e a senhorita junto comigo? Assim teriam um amigo, E você não vai precisar mais ficar na rua. Nosso prota diz, Parece bom. Nessa hora alguém grita, O jantar está pronto, Venham comer. E todo mundo se vira, Estamos indo. A garota sonolenta fala, Pense a respeito, Vou ir dormir um pouco, Aproveite e coma. Ele diz, Ok. Enquanto ela estava partindo, Ele fala, Ela é muito gentil. Nessa hora ele vê o cocheiro, E o carinha de cabelo ruivo lá, Sorrindo, De uma maneira bem suspeita. Conversando com seu amiguinho imaginário demônio, Ele fala, Estou com um pressentimento péssimo. E o demônio fala, Não se preocupe, Eu estarei em guarda. Depois que a fogueira se apagou, Vemos todo mundo dormindo. O demônio fala, Jovem mestre, Algo não está certo. Nosso prota, Abrindo o olho, Pensa, Sabia, Eles devem ter usado um veneno. Não vimos nenhum estranho durante a nossa viagem, E os guardas ainda foram envenenados. Será um traidor? Então ele pondera que dava pra se proteger de tudo, Menos de um traidor. É uma pena algo assim acontecer com um grupo de garotas tão bondosas. O traidor deve ser Zhang Jing. O demôniozinho falando, Indiferente do que você quiser, Ou retribui o favor, Ou sequestrai essas garotas, Eu vou te ajudar. O bicho não vale nada, Vemos que alguém se aproximou do cara que dormia. O ruivo, Como uma espada, Acaba com a vida dele, Sem deixar ele se defender, Mó covarde. Se aproximando do cocheiro, Que era o mais forte deles, Estava prestes para acabar sua vida sorrindo. Então nosso prota percebendo isso, Arremessa uma pedra nele, Que acerta a espada, E então o cocheiro se levanta, E com seu chicote se defende. Ele grita, Zhang Jing, O que você está fazendo? E o cara pensa, Velho idiota, Apenas fique quieto e morra. Alguém grita assustado, Sunjinho está morto, Quem fez isso? Chamando a atenção do cocheiro. Enquanto o cara grita, Que tem um traidor entre eles, Um figurante já chega atrás dele, O matando, Assustando o outro cara, Que pondera em silêncio, Então ele grita, Morra! Temos o cocheiro e o cara lutando, Um com o chicote, Outro com a espada. Nosso prota pensa, Que o velho ruo não vai aguentar por muito tempo, Ele precisa agir logo. Nessa hora, A waifuzinha que era mó bondosa, Se levanta falando, Que barulheiro é essa tão tarde da noite? Então se assusta, Quando nosso prota invade a carruagem de repente. Ela pensa, Por que ele está entrando na carruagem? Não me diga que ele quer abusar de nós, Eu julguei muito mal ele, Enquanto a mais velha protegia sua filha, E a outra estava totalmente corada. Ela grita, Seu pervertido, Saia daqui! E nosso prota rapidamente coloca a mão em sua boca, Falando silêncio, Zang Jing traiu vocês, E começou uma briga lá fora, Fazendo as três exclamar, Enquanto houve barulho de espadas, E gritos agoniantes. Em choque, A mulher pergunta o que está acontecendo, Enquanto sua filha estava atrás dela, Totalmente perdida. A garota pergunta, Me diga, O que devemos fazer? E nosso prota espiando pondera, Zang Jing tem vantagem, As coisas não estão muito boas para o velho ru, A senhora fala, Mendigo, Vamos fugir, E nosso prota diz, É tarde demais, Pois lá fora, O velhote já tinha morrido. O carinha do cabelo ruivo também estava de mal a pior, Enquanto tossia sangue dizendo, Não adianta resistir seu velho maldito. Nosso prota pondera, Que se sair e lutar contra eles, As meninas podem se machucar, Ele precisa pensar em um plano. Segurando sua espada, O ruivinho chega falando, Madame, Senhorita, Por favor, Saia da carruagem, Nosso prota pensa, Ele está gravemente ferido, O que deixa as coisas mais fáceis. Então, Sussurrando, Ele diz, Não tenha medo, Faça ele baixar a guarda. Com seu grupinho de bandidinho de merda sorrindo, O ruivinho fala, Madame, Já que o mestre está morto, Só vocês duas serão inúteis, Para proteger a grande herança da família. A madame fala, Zang Jing, Meu marido sempre te tratou como meu irmão. E o cara fala, Os homens estão dispostos a matar pelo dinheiro. A madame negação fala, Apenas pegue o dinheiro e vá embora então. Nessa hora, Ela se assusta ao ouvir a risada lá de fora. E o carinha ruivo fala, Eu sempre te admirei. Talvez você seja gentil e cumpra um pequeno desejo meu. A garota grita, Seu ingrato! Ele diz, Cué, Não fique assim. Nós teremos certeza de cuidar de você também. E o cara ao seu lado avisa, Venha, Cué, Vamos cuidar muito bem de você. Sim, O nome da garota era Cué. A garota apoiava nosso prota enquanto tremia e chorava. Vemos alguém prestes a abrir a cabana falando, Madame, Não é uma oportunidade ruim. Venha apenas aproveitar o que acha. Nosso prota então pondera um soco, Pensando, Julgando pelos passos, Tem outro quatro além do traidor. Quando o figurante estava prestes a abrir a cortina, Nosso prota rapidamente soca várias vezes o ar, Fazendo sua energia acertar ele em tudo, Que grita e cai gorfando o sangue uma última vez, Assustando todos os figurantes. Será que o nosso prota vai conseguir sair com vida e salvar as garotas, mano? Espero que sim. Quem sabe mais umas garotinhas pro seu ar, hein? Agora que já tá com a primeira, Ele já beijou a outra, Talvez ele pegue essas três aí. Ixi, Tô querendo demais. Mas valeu, Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, Comenta aí qualquer coisa pra engajar. E não vem falando que terminou na melhor parte, hein? A melhor parte foi quando ele tava dando um trato na irmãzinha Suiã. Lembrando que dá muito trabalho fazer esses vídeos. Se puder, por favor, Apoie o canal. No comentário fixado, Fica o link do nosso pix. Além do QR Code que fica durante todo o vídeo. Um beijo pra todo mundo. Espero ver vocês em breve. Até lá. Fiquem bem. Falou, Falou e Falou. Comenta qualquer coisa pra engajar.